Daqui a pouquinho com a Tenente Valquíria, ela é do Corpo de Bombeiros e ela vai falar pra gente desses cuidados no mar, na piscina, no verão, né? Porque mesmo durante a pandemia, eu conheço cidades do interior do estado, Lilian, como eu falava anteriormente, que são muito quentes. Então tem gente que compra até uma piscininha pequenininha e põe as crianças lá pra ficar um pouquinho na água. Mas os cuidados, principalmente com as crianças, são muitos, né? Então nem sempre a pessoa tem um afogamento, a pessoa sabe lidar naquele momento e pode salvar uma vida. Daí a importância das informações que a Tenente Valquíria vai trazer pra gente daqui a pouquinho, assim que a gente restabelecer a conexão. E eu como mulher também, Jeremias, eu acho muito bacana e fico muito feliz. Cada vez mais a gente tem feito entrevistas com pessoas na direção, principalmente de assuntos essenciais aqui do estado, mulher, né? Há 10 anos atrás, dificilmente a gente via uma Tenente. Hoje é muito comum, também na área da Polícia Civil, aqui dentro da Assembleia Legislativa, que hoje a gente tem 14 cadeiras que são mulheres representando aí o estado de São Paulo. Isso a gente vê que tá mudando. Gradativamente a mulher tá vindo, tomando conta do mercado, mostrando também que é capaz e além do mais ainda, conseguindo administrar casa, pandemia e filhos. Isso não é pra qualquer um, né, Jeremias? Talvez seja o caso da Tenente que vai falar com a gente hoje aqui. Tenente, já estabelecido o nosso contato? Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo e com vocês? Tudo ótimo. Gostaria de perguntar, a Lívia já fez a pergunta, vou refazer aqui, olha. Na praia, que a gente sabe que mesmo durante a pandemia as pessoas, de alguma forma, podem ter contato com o mar. Então, qual o nível seguro para a criança, né? Aquela questão da água acima do joelho, enfim. Acho que é importantíssimo a gente sempre lembrar de uma coisa. A água não é o ambiente natural do ser humano. O ambiente natural do ser humano é a terra firme onde a gente tem abundância de ar, né? Em sua maioria é o oxigênio. Então, sempre é arriscado a gente ir no ambiente que não é natural do nosso costume, não é natural do ser humano. Então, é sempre importante estar atento, né? Estar atento quando vai entrar em piscina, balneário, represa, mar e etc. Em relação à criança, a principal, a principal dica que a gente deixa e recomendação é nunca vá, não, nunca deixar as crianças sem uma supervisão de adulto. Então, a supervisão de adulto é fundamental. Muitas pessoas ficam em dúvida, né? Ah, entra com boia, sem boia, como é que faz, como é que não faz? O que o bombeiro diz, né? A gente sempre recomenda assim, criança na praia, sempre um braço de distância, sempre. Seja com boia, seja sem boia. A boia, ela é perigosa por quê? Porque ela dá uma falsa sensação de segurança. Só que a gente tem outros elementos na praia. A gente tem as marés, as correntes que puxam. Então, não é só estar na superfície que a criança vai estar segura. É importante ela estar perto de um adulto com, no máximo, um braço de distância. Então, com boia, sem boia, criança, supervisão de adulto e a um braço de distância desse adulto. Preferencialmente, água no umbigo, né? Aquela água no umbigo é sinal de perigo. Realmente, a gente diz isso há anos e não falha, né? Porque a gente vai sempre ter certeza que vai ser uma diversão e não um problema, né? Porque a praia tem que ser isso, tem que ser diversão, tem que tirar o estresse, a gente tem que se divertir. Não pode ficar preocupado com outras coisas, né? Senão não vale nem a pena. Tenente, bom dia. Ah, desculpa cortando a senhora. Pode continuar, pode continuar, desculpa. Eu acho que chegou mais alguma pergunta que vocês têm. Sim, sim. Primeiramente, eu queria agradecer a senhora pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. E dar o parabéns, como eu acabei de falar para o Jeremias. Uma mulher aí, sendo tenente, é mostrando aí que a mulher, ela consegue superar as expectativas e cada dia que passa, mais aí, também tomando conta do mercado. Tenente, a senhora tem estatística em referente a essa passagem de ano nos litorais, mesmo em pandemia, se o número de afogamentos aumentou ou ficou no mesmo patamar de 2019? A gente pegou aqui as atualizações dos dados, mas a gente pegou referente ao período de um ano, né? Em um ano, né? De janeiro, de 11 de janeiro do ano passado até agora, a gente teve 289 afogamentos, só que sem contar o litoral. Porque o litoral, quando a gente foi pegar os dados estatísticos, o sistema não estava fora de ar. Eu estou vendo aqui, se os meninos conseguem pegar o mais rápido possível, a gente passa para vocês. Mas, independente disso, em represas, balneários, piscinas, a gente teve aí 289 afogamentos durante o período de um ano, que é um número bastante expressivo. Agora, eu queria falar com a senhora também sobre bebida alcoólica, né? O pessoal vai na praia e é muito comum. A latinha de cerveja, uma caipirinha. Quais são os perigos relacionados à bebida, tenente? Como eu já comecei a frase, né? Comecei a conversar com vocês, eu já disse que a água não é um ambiente natural do ser humano, que a gente precisa tomar todos os cuidados. É interessantíssimo a gente sempre pensar nisso. Por quê? Porque já com todos os nossos sentidos aflorados, né? A gente ainda corre muito risco de estar na água. Imagina com ingerindo bebida alcoólica ou qualquer tipo de entorpecente que cause uma falta de clareza mental. Porque quando a gente está com clareza mental, a gente consegue se livrar de qualquer problema, né? Ou muitas vezes a gente consegue se livrar de quase todos os problemas. Então, quando a gente está entorpecido, toma um remédio para dormir, alérgico, também dá bastante sono, ou mesmo com sono, com injeção de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância que seja entorpecente, é um risco muito grande. Então, a mesma indicação que a gente dá para as crianças, né? Crianças sempre com supervisão de adulto, por que não a gente também não falar que o adulto sempre com supervisão de qualquer outra pessoa, de um outro adulto. Quando a gente está na água, é sempre importante que um olhe pelo outro, né? Nunca entrar sozinho. Em qualquer situação, na água, na piscina, em balneário, em praia, sempre vá com uma outra pessoa e sempre esteja um olhando pelo outro, né? Porque aí a gente diminui os riscos. E entrar entorpecido, sem os sinais, né? Sem toda a lucidez mental, não é indicado. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma clareza para se livrar de alguma diversidade que ocorrer. Seja uma corrente de retorno, seja uma piscina mais funda do que a gente imagina, seja uma represa que a gente desconhece o que está embaixo, porque a gente não tem visão, porque a água já é turva, ela é escura, a gente não consegue enxergar nada. Então, por si só, a água é um ambiente desconfortável. Então, a gente tem que entrar 100% bem e ainda com a supervisão de um outro adulto, de uma pessoa olhando pela gente para que os riscos sejam minimizados. A gente vai ter risco, mas a gente consegue minimizá-los tomando todos esses cuidados que eu acabei de falar. Tenente, quando a gente fala em criança, lógico, o nosso cuidado tem que ser redobrado, porque elas não têm muita noção do perigo. Na sua concepção, existe alguma praia que seria totalmente inadequada para as crianças tomarem um banho? As praias que a gente já vê, a sinalização, o guarda-vida, ele coloca uma sinalização na praia que lá é uma praia que a água está perigosa, a correnteza está forte, e você já fala, poxa, tem buraco, a presença de muitos buracos. Então, assim, a gente já alerta antes, como é que a praia está. Às vezes é uma praia que geralmente você frequenta, você está com seus filhos e está tranquila a água. Mas aí, há épocas que a correnteza fica mais forte. E quem é o especialista nisso é o nosso guarda-vidas, que faz um excelente trabalho todos os dias do ano aí nas praias do estado de São Paulo. Então, eles colocam a sinalização. Então, olhem a sinalização, respeitem as sinalizações. É muito importante. E as praias que comumente a gente já sabe que tem um risco maior, que são as praias de tombo. Que ela não tem uma... um lugar, um espaço, no raso, né, pra criança brincar com fartura, né? A praia de tombo é aquela que você já entra e ela já te cobre. Então, essa não é indicada mesmo porque ela vai contra o que eu acabei de falar. Água no umbigo é sinal de perigo, ela fica difícil de você ficar um braço de distância da criança porque vem uma onda muito forte e acaba levando a criança, levando você. Então, é... dica, praia boa é aquela que não tem sinalizações, né, de perigo, de advertência e que tem uma grande área, né, no raso pra você se divertir com a sua família. Agora, tenente, a gente... principalmente o paulista, né, o paulistano tá aqui na capital paulista, é como a senhora falou, né, o ambiente nosso correto é o ar, né? E aí vai, leva a família, tem a cervejinha, é alegria, né? Só que aí tem lá a placa, lá, não, é... entrar nesse perímetro aqui porque vocês já olharam, sabem que tem aquele fluxo que a onda vem, suga, né, e leva a pessoa pra dentro do mar, 30, 40, 50 metros. Aí vai uma pessoa tentar salvar que não sabe nadar, também pode morrer. Eu queria que a senhora falasse se a senhora já acompanhou casos, assim, de tentativas, de salvamento e por que que isso acontece? Por que que as pessoas olham aquela placa e não respeitam, né? Pra alertar mesmo, por que que... Às vezes vocês tentam salvar e provavelmente deve ter notícia de salvamentos que não foram frutíferos, que não conseguiram, né? Olha, essa questão de um tentando salvar o outro é complicado, né? Por isso que a gente sempre trabalha na prevenção. Tudo que eu acabei de falar foi sobre prevenção. Olha, não faça isso, se tiver assim, não faça aquilo. Então, assim, como o ambiente, né, da água não é o nosso ambiente comum, é sempre preciso ter mais de uma pessoa, sempre um olhando pelo outro, independente de ser criança ou adulto, um olhando pelo outro, tá com lucidez mental, com clareza de todos os sentidos, né? E, tem que tentar sinalizações, mas se além de você fazer tudo isso e ainda correr alguma pessoa com risco de afogamento, o que a gente pede, né? Nunca tente alcançá-la e pegar a pessoa, porque a pessoa, ela tá num estágio que ela tá em desespero, ela não tem aquela clareza, né, que a gente tá falando que é importante daquela clareza mental de saber o que fazer, a pessoa tá em desespero, ela pega, ela tende a agarrar e levar pra baixo tudo que ela conseguir, porque ela quer ficar pra fora, né? Então, ela segura o que ela vê pela frente pra conseguir respirar. Isso é instintivo, né? Então, o que a gente recomenda? Tá vendo uma pessoa num estágio de afogamento, a pessoa tá se debatendo, não sai do lugar, ela tá subindo e descendo, você pode fazer o quê? Você pode, primeira coisa, ligar o 193, né? Se tiver guarda-vida na praia, a gente recomenda que vá sempre em praias que tenham guarda-vida, acione o guarda-vida. Em último caso, você vai chegar e vai tentar lançar algum objeto que frutue, tá? Não vai chegar você e tentar pegar a pessoa se ela tá naquele processo de afogamento, num processo de estresse que ela tá puxando tudo pra baixo. Se a pessoa estiver nessa situação, lance algum objeto que frutue, tá? Ou seja, uma tampa de isopor, garrafa PET vazia, lance qualquer objeto que frutue. Se a pessoa já está por baixo da água, aí você consegue uma aproximação pra você tentar retirá-la da água, tá? Em outras situações, sempre a gente tenta buscar a prevenção, porque a prevenção é um clichê dizer, mas não foge disso, é o melhor remédio. A prevenção, a gente consegue diminuir drasticamente o número de afogamento, né? Então, tentou todos a prevenção, ainda se não deu certo, ligar de imediato o 93, pedir socorro, ajuda por algum guarda-vida que está próximo, alguma pessoa que está próxima, alguma embarcação, tentar alcançar a pessoa e julgar algum objeto que frutue. Essa é a nossa recomendação máxima aí, pra que não tenha mais de uma vítima. Ô, tenente, como é feito o treinamento pro Corpo de Bombeiros? Vocês possuem algum manual também que pode ser passado pra população? Ou é só um treinamento interno, não tem como a população também estar um pouquinho por dentro pra saber como ajudar a vida de um terceiro aí que no momento esteja se afogando? A gente tem no site do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br informações sobre diversos assuntos, inclusive sobre afogamento, né, então a gente dá várias dicas de prevenção. A gente também tem as nossas redes sociais e sempre a gente está postando dicas de prevenção, principalmente nessa época, né, do ano que é verão e as pessoas costumam buscar aí as praias balneárias pra se refrescar. Então entre no nosso Instagram, a gente tem o Instagram do Corpo de Bombeiros, tem o Facebook do Corpo de Bombeiros, a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente também tem o nosso site que tem várias dicas lá e peço que as pessoas acompanhem, se eu puder aí deixar com vocês depois o nosso, o caminho para as nossas redes sociais vocês também ajudar a gente a divulgar, vai ajudar bastante nessa prevenção. Muito bom, é 193, se você precisar, coloca Facebook, no Facebook Corpo de Bombeiros tem muita informação, agora dá pra passar alguma coisa no caso de um afogamento, por exemplo, de criança, tenente, se a pessoa ingeriu muita água ou se ela desmaiou, tem alguma coisa de imediato que dá pra fazer? A gente faz o RCP, né, que é Reanimação Cardiopulmonar, né, então a gente é difícil explicar agora assim pra vocês, mas a gente tem manuais, tem vídeos, vários canais que ensinam também, se vocês puderem acompanhar o nosso canal do YouTube, mas é colocar a pessoa e começar a fazer a massagem cardíaca pra que ela consiga expelir a água que tá dentro, se for represa, além de água, ela vai ter engolido uma água mais lodosa, mais barrenta, uma água poluída, né, que aí também prejudica muito o nosso pulmão, né, reanimação cardipulmonar, ela deve ser feita todos, eu acho que a gente deveria até aprender na escola porque é de utilidade pública, por isso que a gente tem o nosso programa, né, de bombeiro educador, né, que está presente em diversas escolas, pra que ensinem realmente como que é os primeiros socorros, né, retirar da água e iniciar imediatamente a massagem cardipulmonar e sempre virando a pessoa do lado direito que é o lado que a gente diz que é onde favorece a respiração do ser humano porque o nosso pulmão ele é um pouco maior do lado direito, então aumenta o nível de oxigênio, mas é sem parar, reanimação cardipulmonar e essa é a recomendação que a gente dá pra você. É, ô tenente, pra gente estar terminando essa entrevista, você poderia dar umas dicas pro telespectador que sonha sem bombeiro, né, passar como consegue chegar aí a ser um bombeiro, ser membro da polícia militar, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a carreira. Legal, pra você ser um soldado do corpo de bombeiros, você deve prestar o concurso pra soldados da polícia militar, aqui no estado de São Paulo o bombeiro e o policial militar eles ingressam, ingressam pelo mesmo caminho, por concurso público, inclusive a gente tá abrindo as inscrições e esse concurso público, as pessoas que entram como soldado, eles vão fazer escola durante um ano, né, ganhando salário pra que ele tenha todo o conhecimento necessário de policiamento e em alguns casos, né, tem alguns concursos que a gente já consegue liberar direto outros seis meses pra pessoa já vir direto pro corpo de bombeiros. e tem o segundo caminho que é como oficial que é o que eu sou, a pessoa tem que prestar o concurso pro Barro Branco, ela faz lá quatro anos de academia militar e após ela se formar, ela trabalha no policiamento e aí ela consegue prestar um concurso interno pro corpo de bombeiros e ela fica mais um ano fazendo o curso pra conseguir ser um oficial do corpo de bombeiros. E o tenente, segundo informações, esse ano vão ser abertas as duas mil vagas, é verídico essa informação? Assim, a gente tem a previsão, né, dessa abertura, assim, é o período de inscrição do dia 14 de janeiro até o dia 25 de fevereiro. A data da prova, a gente acredita que seja dia 11 do 4 de 2021 e a idade mínima é 17 anos e a idade máxima é 30 anos. Então, a gente aí espera que tenham bastante candidatos, né, porque é muito bem-vindo a nossa instituição, pessoas que têm uma boa fé, que acreditam que um trabalho bem feito e com amor ao próximo consegue mudar realmente vidas, né, e é isso que a gente espera, o nosso trabalho focado, sempre pensando em amar o próximo como a nós mesmos, né, a gente tendo um parâmetro nosso pra poder ajudar o outro, a gente consegue um mundo aí muito melhor. Então, a gente espera que as pessoas que são vocacionadas, que gostam de ajudar, que entendem que a vida do outro é tão importante quanto a sua, é a pessoa correta pra estar aí prestando concurso da Polícia Militar e futuramente vir pro Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, Tenente Valquíria do Corpo de Bombeiros que esteve aqui com a gente pra nos falar sobre esse momento do verão, os cuidados na piscina, no mar, enfim, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Foi um prazer, um abraço. Obrigada, Tenente, tenha um bom dia.